você fica consciente fica consciente, todas as juntas começam a ficar preta e fica frio a bota? você vai ficando preto literalmente você vê ficando roxo escuro você vai ficando roxo qual que é a explicação física disso? parou de bombar não tem sangue o que você faz? o que tem que fazer? o cara é pedir a Deus fazer massagem cardíaca tudo, tudo, tudo uma merda overdose é isso, a palavra overdose é, overdose você apaga? apaga, você começa a ter uma espécie de convulsão, só que tudo é consciente você está acordado você está sabendo o que você vai ter você está sentindo a coisa de fração horrível você estava sozinho? eu estava o chorão é primo da Sônia era primo da Sônia e ele era o meu o xodó dele a Sônia ele era o xodó da Sônia e ele era a sobrinha é eu sabia ele é é sobrinho é primo, né amor primo, né o chorão é o Alexandre é primo o pai dele é irmão do pai da Sônia é isso? é e ela foi a primeira a ser chamada estava em casa falou, pô Rafa, primo da Sônia morreu só que o meu nome não tinha nem tocado o que era o chorão e depois tudo, né que mostrou tudo, a nóia, né que ele chegou pô meu, pra mim um dos melhores artistas do nosso país da geração com certeza acabou nunca mais veio nada parecido talentosíssimo um doce, cara um doce, mano um ogro de grande e um doce de pessoa de bom um cara do bem sabe e mostrando as coisas que tinham acontecido no apartamento, né e ele ele fez o que eu fiz muitas vezes de descascar as coisas achando que tinha câmera sabe, gravando noiado porque a cocaína ela provoca uma a nóia, né a famosa nóia que você começa a escutar o que não tem vê o que não tem então você começa a ter certeza porra, aqui tá uma câmera uma câmera aqui deixa eu virar isso cara, o que é aqui não, pera isso aqui o que é isso aqui é não sabe, fica paranoico caramba e ele começou a arrancar né, tomada da TV tudo das coisas o chão, né o piso ele achava que tinha debaixo do laminado tinha câmera tinha microfone e ele depois quando ele quando ele faleceu né tinha uns especialistas meus da polícia ele tava correndo pra porta ele sentiu ele sentiu que ele tava tendo a a overdose e ele correu pra porta ele tava indo tava na porta ele já tava saindo ele tava quando ele caiu ele tava querendo sair do apartamento caramba mas qual a diferença por exemplo da overdose que teve sua que não foi fatal e da dele por que que tem essa diferença porque ele não tinha ninguém pra socorrer eu tive ah, você teve ah, então se não tivesse você também tinha morrido também tinha pro quassete também também tinha ido por caramba aí a pessoa tem que fazer o que? levar pro hospital ou fazer alguma coisa fazer uma massagem cardíaca né caramba é foda é foda ele tava sozinho no apartamento é, sozinho sozinho depressivo tinha recaído é porra, ele é um que merda cara ele era um querido né outro nome grande nome da música né vocês tem que falar porra, artista tudo não, cara a droga tá em todos os meios claro tem um monte de amigo meu que é policial aí que meu é viciado em pó né entendeu eu tenho um monte de amigo né e conhecidos médicos que são viciados em pó são viciados em afetamina são viciados em outros advogados né a droga tá em todos os meios você sabe que o artista usa a droga porque o artista é uma pessoa pública porra exatamente ninguém vai falar do doutor José Leôncio delegado ou senão do doutor José Maurício pediatra entendeu então mas a droga tá em todos os meios caramba que doideira cara muito louco muito louco sempre tinha alguém perto graças a Deus meu anjo da guarda na hora que ele falou se aposentou com honras não seu anjo da guarda falou com honras militares seu anjo da guarda falou cara graças a Deus eu não aguentava mas você não pá aqui cara o cara todo com e olheira mas meu é isso a Vila ela sabe passa passar pra essa molecada que não vale a pena quer curtir não vale